Dando sequência aos lançamentos oficiais das grandes marcas que Maristela Sandi aqui em Cascavel da Maria Chica Acessórios trabalha com exclusividade, hoje a gente vai apresentar no programa a coleção de Stella Geromini, que vem com uma coleção deslumbrante, peças super coloridas, variações nas colorações dos metais, no cobre, no prata, no dourado, enfim, uma coleção maravilhosa. Isso que a gente está apresentando é apenas o início da nova coleção, porque tem muita coisa ainda para chegar. Você sabe que todos os meses, a cada semana, na verdade 15 dias, a Stella lança uma família e Maristela Sandi compra tudo. Então, confira esse especial aqui hoje, que é o lançamento oficial de Stella Geromini, da coleção Verão 2014-2015, e fique atenta ao programa e também, independente do programa, você pode passar pela loja, porque todos os dias chegam novidades, o programa é gravado. Enquanto isso está no ar, já chegaram mais novidades. Agora as peças estão maravilhosas, vale a pena você conferir o que é moda em acessórios de luxo com Maria Chica Acessórios. E aí 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 E aí